Pessoal, aqui é Joselito do canal Magnata Silva. Hoje eu estou gravando um vídeo aqui, chateado com esse tablet da CCE. Só que é um CCE TS, não é TR, é TS. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. É um TS72. Esse é o verdadeiro comecei comprando errado, porque ele não reseta. O colega trouxe aqui pra quebrar a senha, pra restaurar a restauração de fábrica. E eu não consegui. Se você conseguir a ROM desse tablet, ou conseguir uma maneira de resetar ele, coloque aí nos comentários aí embaixo. Porque eu já tentei de todas as formas, com clipe, sem clipe, com botão power, mais o reset e nada. Nem os drives USB, ele está lá no computador. Então se você souber aí, você coloca aí nos comentários pra ajudar a galera que trabalha na área. Valeu? Um abraço!